Doirinha Por sua causa, doirinha, eu muito tenho perdado Porque você me maltrata, tem a calorinha ingrata Viver sempre do meu lado Esse teus cabelos grande que no seu ombro fascina É a razão do meu sofrer, loirinha, dor, nem imagina Se a sorte me ajudar, talvez seja a minha sina Contigo eu quero casar, pra nós juntos passear No nosso estado de mina Eu olho no seu retrato, sozinho eu ponho a chorar Eu choro por teus carinhos, que tanto me faz penar Quem nunca sentiu paixão, dessa vez vai afirmar Com uma recordação, loirinha, meu coração De crescente, eu vou lhe dar Boirinha do meu sagrado, não me deixe em desespero Seu andar balanceado, deixa o seu corpo passeio Quando a lembre deu sem frente, eu suspiro o dia inteiro Por voz eu tenho penado, meu violão xará magoado No peito deste violeiro No peito deste violeiro